Pra onde você vai, Letícia? Ei, ei, ei! Eu esperei Letícia aqui no bar pra dançar uma lavada gostosa comigo E ela passou montada na garupa de um pião Tô esperando você aqui pra gente conversar Meu Deus, meu Deus! Vou ligar pra ela Por que você foi me iludir? Falando que ia voltar Tu me deixou aqui sozinho Comprei duas pitum pra gente tomar Eu tô te esperando aqui no bar Marcou sete horas, já são mais de onze Pensa que eu não vi você passar Ou numa mobilete a tatuagem eu conheci de longe Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele bota-atacista? Letícia, Letícia Só saio do bar com você ou com a polícia Letícia, Letícia Pra onde você vai com aquele bota-atacista? Letícia, Letícia Só saio do bar com você ou com a polícia O que é isso, mulher? Eu vi você passando, montando na garupa de um pião, Letícia Dez O que é O que é isso, mulher? no bar, mas com sete horas já são mais de onze, pensa que eu não vi você passar, ou numa mobilete a tatuagem eu conheci de longe, Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia, só saio do bar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele moto-taxista? Letícia, Letícia, só saio do bar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia, a culpa é de Ricardo e Rafael Moura, beleza? Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba, eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba, Eu tô de longe olhando o que ela faz com a raba, Vem, vem, senta, 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 senta Eu tô no bailão com o copo na mão E ela de longe chamando atenção No bailão, no bailão, no bailão Ela joga o bundão no bailão No bailão, no bailão Ela joga o bundão Eu tô de longe olhando o que ela faz com a rata Senta concentrada, fica concentrada Sei que se anda concentrada, fica concentrada Sei que se anda concentrada Sei que se anda concentrada Beatriz, você vai sentar gostoso igual você tava sentando ali agora Eu tô de longe olhando o que ela faz com a rata Eu tô de longe olhando o que ela faz com a rata Eu tô... Vai Beatriz, vai Beatriz Oi, vem Senta concentrada, fica concentrada Senta concentrada Senta, 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 senta Senta, senta Senta mulher Senta bebê, vai Oi Senta, 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 senta Senta, senta, senta Senta, senta Senta, senta mulher Vai Oi 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 Ai bebê Ai bebê Valeu meu amor, obrigado Meu coração Eu me te agradeço Lamba Sai Dá um CD pra ela Isso é uma bacana, bebê Tô no Pará, bebê Eu tô no Pará, bebê Lamba Sai Para todas as malandrinhas do Pará e de todo o Brasil Vai Vem Vem Há muito tempo Que eu queria ter Um grande amor Como você Que demorou Mas chegou E minha vida Se transformou Todo tormento Já passou E minha vida Tudo é amor Não esperava Eu um dia Viesse Ser feliz assim E não sonhava Eu um dia Viesse Me querer assim Pois não havia Viesse Que que é isso Bebê Que que é isso Que eu queria ter E não esperava E me Se transformou Todo tormento Já passou Em minha vida, tudo é amor Não me esperava, eu um dia Viesse ser feliz assim E me sonhava, eu não Eu um dia, você viesse me querer assim Pois não havia, desse algum lugar E um dia, você sempre é, oh, malandrinha Estou na tua, tu estás na minha Malandrinha, malandrinha Estou na tua, tu estás na minha Malandrinha A que é assim, só tem mulher gostosa É o reduto das poderosas Aí, garçom, traz o melhor whisky Deixa elas à vontade pra fazer o strip-tease Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré Quer esquecer sua ex-mulher? Vem pro cabaré Vem pro cabaré Vem pro cabaré